Na balada é sensação É claro que é o funk meu irmão Várias mulheres lindas Rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda Não vou mais sair E comigo vem cantando Assim eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Que batida é essa que na balada é sensação É claro que é o funk meu irmão Várias mulheres lindas Rebolando até o chão Isso que é pura sedução Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda Não vou mais sair E comigo vem cantando assim Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Comigo bate na palma da mão Bate na palma da mão Desce, desce Eu tô tranquilão Eu tô curtindo o batidão É Miss Sapão www.funkneurótico.net Um site, grandes amigos, uma equipe Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Melhores DJs, champion Titanic Titanic Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido Pra dançar no Titanic Titanic, Titanic Titanic, Titanic, Titanic Cyber City, Lemhaus, Volumium O verão já vem chegando E o Araguaia logo ali Escapola, Araguanã E praia do Murici Porto, sol maravilhoso Você pode acreditar Muita mulher bonita Te convida pra dançar Mulher bem bronzeada Atraente e perfumada De biquíni bem pequeno E bundinha empinada Deitada na areia Que coisa maravilhosa Tomando água de coco Poposo da glamourosa Os turistas vêm chegando Pode crer que é muita gente Visitando o Champion Todo ano estão presentes TITANIC, TITANIC TITANIC, TITANIC, TITANIC TITANIC, TITANIC TITANIC, TITANIC TITANIC, TITANIC TITANIC Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Melhores DJs, champion a Titanic Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido Pra dançar no Titanic Mixagens e produções By Leite e Cílio Neto Lobando as melhores TITANIC O verão já vem chegando E o Araguaia logo ali Escapola, Araguanã E praia do Murici Porto, som maravilhoso Você pode acreditar Muita mulher bonita Te convida pra dançar Mulher bem bronzeada Atraente e perfumada De biquíni bem pequeno E bundinha empinada Deitada na areia Que coisa maravilhosa Tomando água de coco Poposo da glamourosa Os turistas vem chegando Pode crer que é muita gente Visitando o Champé-O-A Todo ano estão presentes